Eu resolvi entrar aqui, diz Vila Blanco ou Branco, acho que é Blanco, parece que tem um lugar para se hospedar aqui, é como eu vivo passando aqui e nunca entro, resolvi ver o que tem aqui, espero que não fique enzangado com o mito, a vegetação é bonita, frondosa, tem bastante líquens nas árvores, bastante líquens, é complicado, isso faz lembrar certos desabores, mas a estrada não é boa não, porque é para ir com caminhoneta, é um carro mais novo aqui, tem problema, mas eles tem placas ali, Vila, bairro, barro branco, ah, barro, área de preservação ambiental, proibido a caça, Me lembro se é o João, né, nem era João o nome dele, alguma coisa assim, que ele me contou que fez uma espera e vem uma onça, né, Os caras são de coragem, né, matou a onça, deu um tiro, a onça tá cura, ele tá a uns 4 metros de altura, eu não mais espero, E a onça avançou nele, complicado, as pessoas ainda com todos esses problemas ambientais, ainda tem gente que pensa em vir caçar, né, Aqui só o bem entra, só o bem fica, né, e a subida aqui para um carro 1.0 é complicada, não é? E tá trancada a porteira, né, e eles fazem, aqui que eles me sacaneiam, né, eu vou ter que dar uma volta aqui, fazer uma manobra, né, Tá bem que o meu carro é pequeno, né, aí, ó, complicado, quase 8 horas da manhã, né, Então, mas eu cheguei aqui, né, fui curioso, doutor, complicado isso aí, gente, Tchau, tchau.